Quem é Sun Wukong? Por que ele é tão forte? Basicamente, Sun Wukong é uma das figuras da mitologia chinesa mais famosas que existem. O seu apelido mais conhecido é Rei Macaco, e ele basicamente foi um guerreiro que adorava pregar peças. Mas foi assim que ele levou o reino dos macacos à perfeição. Ficando extremamente poderoso, famoso e conhecido, ele saiu em uma longa jornada para buscar a verdadeira imortalidade para si. No lançamento mais recente do seu game, essa figura ficou bem falada aqui no Brasil. Então nada mais justo do que eu falar para vocês por que ele é tão poderoso e quais são seus poderes e habilidades. O lore desse cara é extremamente extensa, então se eu fosse trazer para vocês a história de vida dele, demoraria mais de uma hora para explicar. Basicamente, o Sun Wukong tem um conhecimento surreal. Ele tem conhecimento sobre diversas áreas humanas e não humanas, além dele poder se transformar em 72 animais diferentes. Sim, ele basicamente tem uma habilidade de transmutação. É um usuário de magia e consegue executar diversos feitiços que foram ensinados a ele por monges taoístas. O nível de poder de ataque é surreal. Tem um feito dele em que ele simplesmente conseguiu puxar a lua. Fora isso, ele também tem um nível de poder basicamente infinito ou imensurável, pode-se dizer. Um dos seus maiores feitos foi derrotar todos os 26 deuses das constelações espalhadas pelo universo. Em disso, ele se tornou um único ser, se juntando à existência como um todo, com o tempo, com o espaço e também com todo o universo. E quando está em cima da sua nuvem, tem basicamente velocidade infinita, ele conseguiu cruzar um universo inteiro em segundos em cima da sua nuvem. Não possui nenhum tipo de fraqueza física exposta pra gente, mas ele tem um fator psicológico que acaba dando uma fraqueza pra ele. Ele é muito ingênuo. Everton, mas como assim ingênuo? Bom, Sun Wukong basicamente não leva a sério seus oponentes. Curiosidade muito interessante é que esse bastão rodeado por ouro que ele utiliza pesa 7 toneladas. Além disso, por último, mas não menos importante, Sun Wukong foi quem inspirou Akira Toriyama pra criar o Goku. E aí E aí E aí Obrigado.